Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mário, aqui do canal Mário das Antigas. Esse é o meu canal primário aqui no YouTube e hoje eu vou mostrar para vocês a Bate Caverna da Nanometal Figs. É um cenário, um diorama que tem. Vou mostrar todos os detalhes, vou mostrar a minha coleção também que eu tenho dessas miniaturas da Nanometal Figs, que tem em torno de 4 cm de altura. Então antes de começar esse review, já peço que você deixe um like, se inscreva se não for inscrito nesse canal. Aqui sempre tem novidades, vou trazer mais novidades ainda, como podcast, comentários ao vivo, novas gameplay para o canal Jogos de Nova Geração. Já estou me programando aqui para deixar tudo certinho. E eu quero lembrar que eu tenho um canal secundário, que é o Mário das Antigas 2.0, aqui nessa mesma plataforma no YouTube. Lá tem lives e gameplay, então não se esquece de ativar o sininho, porque toda vez que eu abrir a live, você participa comigo em tempo real. E agora vamos fazer esse review desse diorama da Bate Caverna. Lembrando que se você tem interesse em adquirir ou trocar, se você já conhece minha coleção, tem algum item que acha que vai agregar nela e quiser negociar, vou deixar aqui minhas redes sociais para você entrar em contato comigo lá através do direct, ou até mesmo aqui no campo de comentários nesse vídeo. Sem mais delongas, bora para o vídeo? Partiu? Então está aqui, essa é a caixa da Bate Caverna do Nanometal Figs. Vou mostrar para vocês. De antemão já quero avisar que eu estou gravando sem o fone de ouvido. Ou seja, pode ser que haja captação de sons externos. Mas o importante está aqui. Aqui já mostra bem como é que é esse diorama, as medidas que tem. E ele vem com essas duas figuras, que é o Robin e o Batman. E lembrando que essa parte aqui da Bate Caverna, quando você aperta aqui, acende a luz. Então, agora que a gente já viu a caixa, vamos para o review do diorama da Bate Caverna. Bom, está aqui pessoal. Olha só que bacana. Ele vem todo desmontado, aí você vai encaixando as peças conforme está no manual. Vocês podem perceber, eu vou mostrar melhor com a câmera livre, que agora está aqui no suporte. Eu vou mostrar com mais detalhes, mas olha só, acho que vai dar para enxergar aqui. Isso aqui são os adesivos que você coloca aqui nos monitores, está vendo, do Batman. Aqui dentro tem uma armadura. Eu vou gravar com a câmera solta, que vai ficar melhor para ver. E aqui você aperta, acende a luz. Essa pilha está aí há mais de dois anos e está funcionando ainda no óxido. Então, está bom, continue aí. Porque para tirar as pilhas, você tem que desmontar essa parte aqui. Para fazer a retirada e depois colocar, encaixar tudo de novo. Então, como já está aí dentro, fica aí dentro. Aí aqui acende. Aqui a gente tem como se fosse um elevador, está vendo? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero mostrar os dois, as duas miniaturas que vêm com essa Bate Caverna. E aproveitar e mostrar também as miniaturas que eu tenho da Nano Metal Figs, da DC ou DC, como você achar melhor o pronunciamento. Então, agora eu vou colocar em câmera solta e mostrar mais detalhes para vocês. Com a câmera livre, fica melhor para a gente mostrar os detalhes que tem. Então, vai dar para eu mostrar mais detalhadamente. Está aqui, você pode ver que tem uma... Vou tentar ampliar. Está vendo? Dá para ver que tem uma armadura lá dentro. Seria uma outra armadura do Batman. Voltando aqui. E agora eu vou pegar essa minha coleção da DC aqui, da Nano Metal Figs. Para a gente colocar aqui. Vocês vão ver como é que vai ficar muito bacana. Então, olha aí. As duas miniaturas que já vêm com essa Bate Caverna é o Robin. Deixa eu focar aqui. Bem difícil de focar. Vou ampliar para mim. Aqui. O Robin. Está vendo? Olha que bacana. E aqui é o Batman. Ele vem com essa roupa metalizada. Eu vou ligar aqui. Olha como é que fica bacana. Deixa eu apagar até a luz aqui para a gente ver com tudo escuro. Olha que show. Caramba. Olha que bacana. Muito legal, né? Eu vou colocar... Deixa eu acender a luz novamente aqui. Colocar as outras figuras aqui. Da DC ou da DC. Para vocês verem como é que vai ficar. E agora, diretamente do QG, da Liga da Justiça. Olha aí. A Bate Caverna com os personagens. Lembrando que, além do Robin e do Batman. Não vem nenhum outro personagem aqui nesse diorama da Bate Caverna, tá? Vem só, realmente, o Robin e o Batman. Vamos começar aqui. Vamos mostrar mais perto para vocês. Temos a Arlequina e o Coringa. A armadura do Batman ali atrás. Um pouco de poeira também. Que da primeira parte do vídeo até agora já se passou dois dias. Então, é isso. É pelo da Belinha que se mistura com poeira. Te limpa e depois aparece de novo. Aqui tem outros personagens. Esse aqui. Olha só que bacana. Uma terna verde. Aqui outros personagens. A outra versão da Arlequina. E aqui. Liga da Justiça. Toda reunida. A gente vê que o Aquaman e o Ciborgue são do filme, né? E os outros, eu acredito, que são das HQs. Aqui, outro Batman. Ali, ó. Tá vendo? Tem que colocar esses adesivos. Calma aí. Esses adesivos aqui. Ali naquele telão. Tá vendo? Só que até hoje eu não fiz. E não sei se eu vou fazer. Não sou muito bom pra essas coisas. E aqui tá o restante do Diorama. Olha só que bacana. Olha que legal. Galera, eu vou fazer uns videozinhos também para o Tik Tok. Tá? Sem mostrar muitos detalhes do review. Só um videozinho simples lá pra colocar. E no meu Instagram também. Então as redes sociais vão estar linkadas aí na descrição. Lembrando que as miniaturas tem em torno de 4 a 5 centímetros de altura. São todas metalizadas. São todas metalizadas. Olha o barulho delas aqui. Quer ver, ó. Viu? E é isso. E é o outro review que eu quero gravar. Apesar de já ter um review aqui pro canal. Que eu vou deixar também o vídeo aqui embaixo. E no card. É o dos X-Men. Só que como eu tenho figuras novas. Ó, tem essa do Quarteto Fantástico. Tem essa aqui dos Vingadores. Capitã Marvel ali que é de outra fabricante. Então eu vou gravar um review à parte. Usando o Diorama que eu tenho. Que é um castelo do Harry Potter. Pra fazer a mansão do Charlie Xavier. E lembrando que toda essa coleção aqui. Se você tem interesse em adquirir. Trocar. Fazer alguma oferta. Ou se você acha que tem um item. Que vai ser interessante pra mim. Incluir em outras coleções que eu tenho. Tá vendo? Aí você. Mostra rapidamente. Dá uma bagunça aqui. Então você fala comigo. Que aí talvez a gente possa. Fazer uma troca. Ou eu posso te vender. Não é isso? Então. Deixa um comentário aí embaixo. Ou no direct. Da minha rede social. Ok? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Abraços. E. Até a próxima. Fui. Música